A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor Solidão eu não aguento, ai que dor, ai que dor Não dá pra esquecer um grande amor, eu não consigo Não dá pra esquecer o que vivemos, e ser amigos Eu sei que eu errei, estou aqui, não me torture Se eu errei, você também errou, pare e me escute Me dê outra chance para recomeçar O amor que vivemos não pode acabar Solidão vai embora, o amor vai entrar A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor Solidão eu não aguento, ai que dor, ai que dor A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor Solidão eu não aguento, ai que dor Não dá pra esquecer um grande amor, eu não consigo Não dá pra esquecer o que vivemos, e ser amigos Eu sei que eu errei, estou aqui, não me torture Se eu errei, você também errou, pare e me escute Me dê outra chance para recomeçar O amor que vivemos não pode acabar Solidão vai embora, o amor vai entrar A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor Solidão eu não aguento, ai que dor, ai que dor A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor Solidão eu não aguento, ai que dor, ai que dor A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor Solidão eu não aguento, ai que dor, ai que dor A saudade está doendo, ai que dor, ai que dor, ai que dor Dei de cara com a solidão ao chegar em casa Só tinha suas roupas jogadas no chão Saiu as escondida pra ninguém ver Você fez de propósito, só pensou em você Não foi legal o que você fez Saiu do controle mais uma vez Não é assim que se resolve Sem pensar em nós Dei de cara com a solidão ao chegar em casa Só tinha suas roupas jogadas no chão Saiu as escondida pra ninguém ver Você fez de propósito, só pensou em você Não foi legal o que você fez Saiu do controle mais uma vez Não é assim que se resolve Sem pensar em nós Não foi legal o que você fez Saiu do controle mais uma vez Não é assim que se resolve Sem pensar em nós Não é assim que se resolve Deus, eu estou sofrendo por alguém Que mexeu comigo Me deixou aflito, se esconde do bem Deus, eu de tudo faço Pra chamar sua atenção Eu grito seu nome Por telefone Declaro ser sua paixão Você é um anjo De pele macia Me envolve no seu sentimento Não foi ilusão Me envolvi na paixão Com você Se está certo ou errado Quero aprender do seu lado Como deve amar uma mulher Você é meu sonho Minha vida é o céu Meu sim Porque eu te amo Quero pra sempre te amar Você é um anjo De pele macia Me envolve no seu sentimento Não foi ilusão Não foi ilusão Me envolvi na paixão Com você Se está certo ou errado Quero aprender do seu lado Como deve amar uma mulher Você é meu sonho Minha vida é o céu Meu sim Porque eu te amo Quero pra sempre te amar Você é meu sonho Minha vida é o céu Meu sim Porque eu te amo Quero pra sempre te amar Minha vida é o céu 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 Minha vida é o céu